Suas coisas ali não estão acordas, acorda-se que você apareceu Se vai ver você chegar, quer que eu cheguei mais aqui Pra um momento perceber o passado, o mundo vai ter vestido Hoje eu tenho um sonho que eu nunca quis fazer Hoje eu tenho uma hora, não tenho mais nada pra contar Cada vez em consenso, não vou te chorar Com bocas estrelas, vou me fazer fazer feliz Toda vez em seus olhos, minha piora comigo Se as coisas ali não estão acordas, acorda-se que você apareceu Se uma vida só chega, não me cheguei mais aqui Em algum momento tem certeza para saber O mundo vai ter vestido O mundo vai ter vestido Hoje eu tenho um sonho que eu nunca quis fazer Hoje eu tenho uma hora, não tenho mais nada pra contar Cada vez em consenso, não tem mais nada pra contar Eu posso me dar uma hora, não tenho mais nada pra contar Hoje eu tenho um sonho que você apareceu Agora eu tenho um sonho que eu vou tomar Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Amém.